O que você está fazendo aí? É, mano. E aí, Simba? O que você está chegando aí? O que você está pegando? O que você está pegando aí na parada? Não sei. Eu vi curiar o que o nosso mano está fazendo. Vamos brincar? Vamos brincar sim. É, mano. Fala. Vamos para lá, Simba. Vamos. Vamos. Vem, Simba. Simba. E o que você só faz o dia inteiro, hein? Vamos subir aqui. Despera só. Ih! Gostaram o vídeo, pessoal? Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal.